Olá, meus amigos e amigas, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo tutorial aqui do canal Silveira CX e hoje venho com mais um comentário de um inscrito aqui em nosso canal referente à função mercado crédito, ok? Então, se você já gosta desse tipo de vídeo, já deixa aqui abaixo seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Bom, galera, para quem tem acompanhado aqui o canal nos últimos dias, tem percebido aí que nós temos feito muitos vídeos em relação ao mercado pago e ultimamente tem acontecido muita coisa estranha, vamos dizer, muitas coisas esquisitas no mercado pago, né pessoal? Clientes aí em bons níveis sendo negados na função crédito e outros novatos, né, que entraram recentemente aí para a lista de espera, né, com o nome sujo, com o score baixo e também com o nível baixo conseguiram, né, ter a função do cartão de crédito liberado, ok? E hoje eu vim trazer aqui, pessoal, para vocês, tá? É uma mensagem aqui de mais um inscrito aqui do nosso canal, é o Amsterdã Chagas. Obrigado aí, meu amigo, pelo seu comentário, tá? Obrigado pela sua participação aqui no nosso canal. Seja bem-vindo. E ele colocou, pessoal, é uma coisa aqui interessante, né, por isso que decidi compartilhar com vocês. Ele colocou o seguinte, paguei meu mercado crédito, quando fui pegar de novo, né, o empréstimo, ele não estava permitindo. Frustrante isso. Pois é, pessoal, é muito louco aqui, né, o que o mercado pago está fazendo. Né, esse cliente aí, né, tem a função do mercado crédito, pagou, né, creio que é a última parcela, ok, certinho. E aí, quando foi lá novamente, né, para pegar esse valor, não estava mais permitindo, né, que ele conseguisse esse valor. E, de repente, quando você precisa fazer a utilização aí dessa função, não está disponível, né? É meio frustrante mesmo. É realmente, é algo que não dá para a pessoa entender, né? Pois é, galera, como eu falei, né, tem muitas coisas estranhas aí acontecendo em relação ao mercado pago. É, não sei qual o motivo. É, inclusive, tem pessoas aí que tem várias máquinas, né, do mercado pago, né, várias máquinas de cartão. E estão em níveis bons, né, estão no nível 6 e até o presente momento, é, muitos receberam a mensagem, né, que ainda está sendo analisado aí, né, para estar liberando a função crédito, né? E diz também que essa análise, ela pode demorar até 3 meses, né, pessoal? Para quem não viu, vou deixar aqui no card um vídeo, né, que eu falei aí a respeito dessa análise, né, de alguns clientes que receberam essa mensagem, informando que teria 3 meses aí para poder estar obtendo retorno em relação a essa função, tá bom? Bom, galera, o que eu quero saber de vocês é o seguinte, aconteceu também isso com você, de você ter, por exemplo, a função do mercado crédito disponível e no momento que você foi no aplicativo ali, né, para utilizar esse limite ou até mesmo para conferir, né, de repente sumiu, conte aqui nos comentários, tá bom? E é isso, pessoal, vou ficando por aqui, um forte abraço aí para todos e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí